Música Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Criatividade Zero já é uma marca histórica do Grêmio nos últimos anos no que diz respeito ao mercado de transferências. O Grêmio sempre vai nas contratações mais óbvias possíveis e quando sai da obviedade faz merda geralmente. Agora, eu não tinha visto nas últimas janelas um Grêmio tão preguiçoso quanto essa. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Está chegando aqui pela primeira vez? Muito prazer, seja bem-vindo. Eu sou Cristiano Oliveira. Se vem aqui frequentemente mas não te inscreveu no canal ainda, te inscreve, é só clicar aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e deixa o like no vídeo porque isso é extremamente importante. Você manda um recado para o YouTube, para o YouTube jogar para você mais conteúdo de Grêmio e automaticamente o canal também acaba se beneficiando porque mais gremistas chegam até nós. Então te inscreve nesse canal, deixa o like no vídeo porque a gente precisa conversar sobre o Grêmio no mercado. Preguiça é a palavra. Vamos lá, gente. No frigir dos ovos, tá? No fim das contas, quem é que o Grêmio contratou nessa janela? Dois jogadores. O Tassiano não foi contratação, já conversamos sobre isso. É simplesmente um cara voltando de empréstimo, tá? Então foram duas contratações, o Guilherme e o Lucas Leiva. O que foi o Guilherme? O Guilherme é um jogador, eu não estou entrando aqui em avaliação técnica, já falei que não acho o Guilherme nada demais, mas nem vou entrar nesse detalhe. O que eu vou entrar é no Guilherme, que é um jogador revelado pelo Grêmio, portanto que o Grêmio já conhecia, simplesmente com um contrato encerrando lá com o clube árabe. Quer dizer, o Grêmio não precisou negociar com ninguém. É um jogador que pertence ao Grêmio, que conhece o Grêmio, que foi criado aqui, que cresceu aqui, que foi revelado aqui, que simplesmente está de volta. Não tem nada de mais. Criatividade, zero. Aí sim. Lucas Leiva. O Lucas Leiva foi um jogador que estava fechando com o Botafogo, mesmo dizendo, mesmo implorando que queria jogar no Grêmio. O Duda Garbi, jornalista, que tem um canal aqui no YouTube, foi quem fez o meio de campo. O Lucas Leiva estava num churrasco na casa dele. O Duda Garbi ligou para o presidente Romildo e disse, vem cá, presidente, o cara está indo para o Botafogo. Vocês não vão fazer uma proposta para o cara? O Lucas Leiva praticamente implorou de joelhos para jogar no Grêmio, aceitando um tempo de contrato menor, um salário menor, porque ele realmente queria voltar. Gente, quem é que o Grêmio contratou, então? Por que diabo serve o diretor executivo de futebol? Manda embora. O cara não serve para nada. Para que diabo serve o departamento de captação de jogadores no Grêmio? No Grêmio chama CDD. Até tem pessoas muito competentes que trabalham lá, só que não são ouvidas como deveriam. O que o Grêmio fez na janela de transferências? O Grêmio precisava de um lateral direito? Continua precisando, não contratou nenhum. Precisava de um articulador? Continua precisando porque não contratou nenhum. O que é que o Grêmio fez na janela? Nada. O Grêmio passou um turno inteiro dizendo que não, tem que esperar os reforços porque a janela vai abrir, vamos contratar. A janela abriu, o Grêmio contratou esses dois jogadores, um que já conhecia. Os dois, na verdade, são ex-jogadores, né? O Grêmio não trouxe nenhuma cara nova. O Guilherme é revelado no Grêmio. O Lucas Leiva também. O Grêmio não fez nada. É uma preguiça muito grande. Os dirigentes do Grêmio são preguiçosos no mercado de transferências. O Grêmio é um clube perigosamente amador, no pior sentido da palavra, porque no futebol amador tem dirigentes muito mais competentes que os dirigentes do Grêmio. Então, gente, preguiça é a palavra. O Grêmio fez um mercado absolutamente preguiçoso. A janela já se abriu aí há duas semanas, são quase 15 dias com a janela aberta, escancarada, e o Grêmio não fez bosta nenhuma. O Guilherme já pertencia ao Grêmio antes, já conhecia o Grêmio, não é cara nova. E o Lucas Leiva, olha, se não fosse jornalista do Dagarby, ele estaria no Botafogo nesse momento. Então, pra que serve a direção do Grêmio? Não serve pra nada. É uma direção preguiçosa. É uma direção preguiçosa. A direção do Grêmio Futebol Porto Alegrense no mercado de transferências.